Volto a falar com a Camila Rodrigues, uma mulher foi presa por comprar mais de mil reais em produtos em um supermercado de Goianira. Só que aí na hora de pagar, ela teria pago com um Pix falso. É isso Camila, conta pra gente. Exatamente, Aluares. Essa mulher utilizava três telefones, números de telefones diferentes pra aplicar esse golpe. O golpe do Pix programado. Ela programava, mandava o comprovante daquele Pix programado pro estabelecimento comercial, mas depois cancelava e recebia essas compras. Ela já tinha feito esse golpe, já tinha aplicado esse golpe nesse mesmo supermercado várias vezes. Só dessa última compra foi mil reais, mas o prejuízo total gira em torno de dez mil reais. Os proprietários então desconfiaram ali porque ela era recorrente, contumaz, pedia sempre ali naquele supermercado por números diferentes. Eles então pediram apoio da polícia militar que efetuou o flagrante. Na hora que ela recebia as compras, a polícia efetuou a prisão dessa mulher que inclusive já tem passagem por estelionato. O Major Diego, da CPI de Trindade, tá aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Major, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Essa mulher já é conhecida da polícia, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da Record. Essa mulher já é conhecida, ela já aplicou vários golpes em instituições. Ela tem várias passagens de estelionato e neste caso não foi diferente. Ela já vinha aplicando alguns golpes contra esse supermercado. O proprietário do supermercado veio a desconfiar após alguns golpes, chamou a nossa unidade, a 23ª CIPM. Nossos policiais foram lá, fizeram algumas diligências, acompanharam a primeira entrega, ela cancelou a primeira entrega. Posteriormente ela pediu novamente que fosse via Uber e a nossa equipe foi junto, já desconfiando dessa suspeita e chegando lá confirmou ser ela. Agora lá vocês encontraram outras mercadorias que ela ficou titubeando, não sabia direito de onde que era, o que indica que pode ser produtos aí oriundos desse mesmo tipo de golpe, até aplicado em outras empresas e outros estabelecimentos comerciais. Exatamente. No local que provavelmente ela usava para depósito, já haviam outras mercadorias e ela não soube explicar como ela comprou. No celular dela ela nos autorizou a olhar e lá confirmava, ela fazia os pedidos. Quando chegava a mercadoria ela cancelava o PIX, que é o PIX programado. O que vocês têm de informações é que ela tem uma casa onde ela reside com o marido em Trindade, mas que esse local onde ela foi presa em Goianira era utilizado ali apenas como uma forma de depósito para ela não levantar suspeitos. Isso. Ela tem uma residência fixa em Trindade e essa residência onde foi entregue a mercadoria que ela encomendou ontem, provavelmente seria apenas de depósito. Agora ela tem um companheiro, ela tem um marido. Esse homem diz que sabia desses golpes, ele também foi preso ou apenas é? Não, o marido não se encontrava com ela e ele afirmou não saber do que se tratava, então ele acabou não sendo levado. O que nos leva a crer que realmente talvez ele não soubesse, né? Mas ele não cabe a nós também, a gente encaminhou para a Polícia Civil e a Polícia Civil vai dar continuidade às investigações. Ela foi presa e qual que é o crime agora que ela responde? Esse ela vai responder por tentativa de estelionato, tendo em vista que no ato da entrega nós autuamos ela em flagrante e continua respondendo pelos demais. Ela já tem outras, ela já responde a outros processos por estelionato também. E aí, Aloares, só para a gente finalizar, o Major vai dar dicas para vocês aí, né? De estabelecimentos comerciais, comerciantes, donos de pequeno, grandes negócios também, porque às vezes no supermercado, na correria do dia a dia, não tinha como conferir se o dinheiro havia caído de fato ali na conta, Pix programado. O Major vai dar dicas de como a gente pode evitar esse tipo de crime. Major, tem muitas pessoas que fazem esse Pix programado e conseguem apagar ali a nomenclatura de Pix programado. Quais são as dicas, então, que a gente pode oferecer para os nossos telespectadores? A gente sabe que muitas vezes, principalmente no supermercado, é muito corrido, né? Mas a gente dá algumas dicas e a gente aconselha aos proprietários do supermercado para que eles olhem o comprovante para ver se está lá com o programado. Muitas vezes eles apagam e verificam, inclusive, na conta, se já caiu o dinheiro ou não, né? Porque eles apagam esse Pix programado via outros aplicativos. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui, né, Aloares? A principal dica é dinheiro na conta, produto entregue. Só depois de verificar que o dinheiro caiu, né, Aloares? Obrigado, Camila. Parabéns aí para a Polícia Militar, conseguiu pegar essa mulher. O grande problema é que esteleratário não fica muito tempo na cadeia e logo, logo, os policiais vão estar fazendo o mesmo serviço contra essa mesma mulher. Obrigado, Camila. Parabéns aí à Polícia, trazendo a informação para você.